Oi Pra quem sofreu com a paixão De cadeira Vem Vai na gira do som Tambor vai te libertar Canta Derramar a vida na ladeira Vem Basta um verso de amor Pra gente se desmuntar Pois cada parque solto Inverga um corpo Contorcendo a cervical Que nem pau de arueira E de baque em baque solto Leve o corpo Deixa a roupa no varal E cai na gira brasileira Tambores de mil cores estampadas No centro da capital Se embora lá na ladeira A voz já vai bem pouca Mas não é pouca pra puxar o pessoal Até o dia amanhecer Quando o último passar No cordão da saideira No cordão da saideira Basta um surdo e um batá Chequerê com que dançar Eis a nossa catedral Oh, até o dia amanhecer Quando o último passar No cordão da saideira Nossa rua é nosso altar Nosso Deus também sabe dançar Eis a nossa catedral No santuário do pau de arueira No catedral das canelas de fora Pois cada parque solto Inverga um corpo Contorcendo a cervical E nem pau de arueira E de baque em baque solto Leve o corpo Deixa a roupa no varal E cai na gira brasileira Tambores de mil cores estampadas No centro da capital Se embora lá na ladeira A voz já vai bem pouca A voz já vai bem pouca Mas não é pouca Pra puxar o pessoal Até o dia amanhecer Quando o último passar Quando o último passar No cordão da saideira É, nossa rua é nosso altar Nosso Deus também sabe dançar Eis a nossa catedral O santuário do pau de arruera Catedral das canelas de fora O santuário do pau de arruera Catedral das canelas de fora Catedral das canelas de fora